. Boa noite. Meu nome é Gonçalo Barthes. E tudo o que tenho de saber é que sou um puto de 16 anos. Não se preocupem. Não encharcaram 5 paus para ver a criança brincar com o peluche. Eu não trago o meu urso para aqui. Só feches os meus carrinhos. Mãe, não te esqueças deles. Isto de ser um puto de 16 anos é difícil, é uma remédia, sabem? É que eu não posso fazer muitas piadas clássicas que os meus colegas podem fazer. Nada de piadas sobre o meu patrão gordo. Nada de grandes festas de trans onde estive. E acima de tudo, nada de histórias sobre a minha primeira experiência anal. Graças a Deus que aquela merda deve doer. Mãe, gostaste da piada? Preciso pulei para casa. Só por curiosidade, há professores na sala? Ou... Saiam. Não vão gostar de onde isto vai. Isto, eu ando na escola, e com escola vê professores. Ou greves, se tiver área pública. Isto, professores, é como uma novela da TV. É só personagens, só personagens. E todos os conhecemos. A minha pergunta é professora de que? Primeiro ciclo. Primário. Então não se vai sentir tão insultado. Ora, pensem comigo. Professora de Matemática. Velhinha simpática. Professora de Educação Física. Gordo. Resmungão. Professor. Velófio. Professora de Filosofia. Fugitiva do Hospital Negrinista. E por aí fora. Ora, na minha escola usa-se um uniforme até ao meu mano. E isto para mim é um grande problema. Não me preparar ser um clown? Que para isso tenho óculos, cabelo e o facto da minha mãe estar cá. Mas o maior problema é nas umas gajas. É que elas chegam ao Nuno, estão limpinhas, seadas, ficam roupinhas escolhidas pela mãe, lavadinha, e de repente passam para o décimo ano. Explodem hormonas, começam a vestir-se todas de maneira diferente, a mostrar mais pele do que é suposto, e passa da clara de cor da igreja para a Tatiana do bairro do Aleixo. Outra coisa muito, como muita piada na escola, balneários. Homens, todos sabem do que é que eu estou a falar. Balneários. Hora do banho. Que rebaldaria. Parece um festival. Gajos no hospitalar. Roupa no chão. E depois há sempre aquele tontinho. Aquele tontinho que põe-se em cima do banco. E decide vestir as calças em cima do banco. Abre um miadeiro para o balneário todo. E chuvores? Pá, já não basta constrangimento de ter a pila de um gajo a 10 centímetros de morrar, mas ainda temos de lidar com o palhaço do balneário. E que palhaço é este? Os homens sabem. Todos têm esse trauma. É o gajo que tem a toalha mais fininha da sala. Assim decathlon, azul, jajaja. Ele vem assim por trás. Mansinho, silencioso. Começa a enrolar a toalha. Foste tu. Foste tu. Começa a enrolar a toalha. Enrolar devagarinho, primeiro. Depois aproxima-se mais rápido. E mais rápido. Paz! Tens uma tira vermelha no rabo durante uma semana. Fogo. Para rabos assados. Já basta aluir depois do que a KT vai fazer engano. Não vais gostar do que em si. Eu sou escuteiro. Para quem não sabe a quem. Ouvi um, oh meu Deus, do fim da sala. Isto de escuteiros não é só um bando de putos vestidos de idiotas liderados por um idiota vestido puto. Não, os putos também parecem os pandeleiros. Mas eu gosto muito de ser escuteiro. Gosto muito do convívio com os meus amigos. Do contacto com a natureza. Do cheiro da vaselina pela manhã. Para pôr nos pés. Vaselina para a caminhada. Não pensem que... VAR nunca é à noite. Os servidores. Gonçalo, não sigas esses exemplos. Obrigado pela parte. Estão aqui. Foi muito interessante este pedaço aqui falar convosco um pouco. Podem dizer, quando saíram daqui, que viram a primeira vez de um puto de 16 anos e não tiveram de ir à polícia judiciária a seguir. Eu agora, pá, já passo um das nove, sabem? Estudar aulas no dia seguinte e um... Rapaz, tenho de descansar, tenho de ir para casa, tenho de beber o meu leitinho. Mãe, trouxeste o vibrão? Trouxeste? Gonçalo, se quiseres. Podes ir buscar o teu, que eu não vou partilhar do meu. Mas pá... Um momento. ... ... ... ...